Música Desembargadores, juízes, servidores e estudantes se reuniram na nova sede da Escola Judicial de Pernambuco na tarde de sexta, dia 10 de agosto, para comemorar os 31 anos da ESMAP A solenidade contou com palestra do advogado e jurista José Fernando Simão sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência Portanto, os muitos elogios que eu teria, em muitas áreas, e ela merece muitos elogios, eu poderia dar um Com a apresentação do coral do TJPE junto com a Orquestra Criança Cidadã Além da entrega da medalha de honra ao mérito, o juiz a Luiz Tenório de Brito A comenda é concedida a pessoas que colaboraram com a formação e aperfeiçoamento de servidores e magistrados Durante a solenidade, também foi entregue a medalha de honra ao mérito, o desembargador Antônio Rulli Júnior Esta, destinada a diretores e ex-diretores da Escola de Magistratura com destaque na área educacional É sempre muito honroso participar das solenidades da Escola de Magistratura de Pernambuco Academia Judicial, principalmente numa condição como essa De ter um trabalho reconhecido e de ser homenageado com a medalha de relevância nacional E que é muito significativa por tudo o que a ESMAP significa para as demais escolas de magistratura e academias judiciais do Brasil O auditório onde aconteceu o evento, com capacidade para 437 pessoas, recebeu oficialmente o nome de Nildo Nery dos Santos E o filho do ex-desembargador esteve presente para representar a família Da mesma forma, o desembargador Itamar Pereira fez uso da palavra para agradecer a homenagem ao seu pai Que a partir de agora, dá nome ao outro auditório do prédio, este com 101 lugares Nós ficamos muito honrados, eu e toda a minha família Além de muito agradecidos aos colegas da magistratura Do conselho da magistratura que sufragaram o nome do meu pai para ser emprestado a um auditório da escola E nós entendemos que isso representa, além de uma forte emoção, uma honra para a nossa família Uma confirmação do mérito dele no âmbito das comunidades jurídicas Durante a comemoração, também foi incluída na galeria dos ex-diretores da escola A foto do desembargador Eurico de Barros Correia Filho E ainda inaugurada a sala do Cinejus Debate Local destinado a discussão de temas da atualidade através do cinema A primeira sessão vai acontecer dia 15 de agosto com o filme Uma Prova de Amor Ocasião em que juristas vão discutir os aspectos ético-jurídicos do uso de células-tronco O cantor Santana foi quem encerrou a programação da noite Com o hino de Pernambuco tocado na sanfona Para o diretor-geral da ESMAP, a escola está preparada para dar sua colaboração à Justiça Pernambucana A Justiça Pernambucana depende muito da escola para que a magistratura seja uníssona na sua busca de melhorias E essa melhoria vem pelo ensino qualificado A escola está pronta para isso e a comemoração não é a celebração apenas de uma data natalícia Mas é a celebração de um tempo novo, esse tempo novo que o nosso presidente Eduardo Adalberto Está garantindo em decorrência exatamente do brilho do seu interesse Para que a escola realmente esteja funcionando à altura das tradições Da própria existência dela, mas das tradições do Judiciário Estadual Nós passamos de um espaço de 1.200 metros quadrados para um espaço superior a 10.000 metros quadrados Exatamente para propiciar uma estrutura tal que permita ministrar cursos para centenas de servidores e magistrados Porque o que nos interessa é prestar uma jurisdição rápida, eficaz e definitiva Música